Então o Theory foi com o seu mentor, Mr. McMahon e eu tive seu especial guest, referee. Seu juiz, seu juiz, dizia o mesmo. Aí o Ciampa aproveitou, Roberto. E o que você dizia? Um, dois, três. Mas o que é isso? Parecia baterista, Mr. Parecia Garotinho fugindo do tema de casa. Uma cadeira impressionante. Um ano após chegar na WWE, se transformou no queridinho do Mr. McMahon e o atual campeão dos Estados Unidos, Theory! O mais jovem campeão americano na história da WWE Theory estará enfrentando Mustafa Ali a seguir no Monday Night Raw. E aí E aí E aí E aí E aí